A contratação de recursos do Crédito Rural para Agricultura Empresarial alcançou R$ 127 bilhões entre julho de 2014 e abril deste ano. O valor corresponde a 81% do total programado para a safra 2014 e 2015. Os recursos são usados em operações de custeio, investimento e comercialização. Já as contratações de empréstimos por médios produtores pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural atingiram R$ 16 bilhões.